Olá pessoal, foi um tempo desde que eu fiz o meu último vídeo, mas hoje eu vou te dizer como melhorar seu sinal de waterless no PC ou laptop, mas primeiro eu vou dar uma pequena explicação de como funciona, eu sei que geralmente a teoria é barata, mas isso é muito legal, veja! Normalmente as antennas de wi-fi em uma rota ou dentro do seu laptop ou PC são log-in antenas chamadas de omni-directional antena e elas têm uma caminhada. Isso é short-range porque a antena spread out radiofrequence de energia em todas as direções, algo assim, tudo ao redor da antena. Bem, se você vê em 3D perspectiva, vai ser como essa forma de forma ao redor da antena. Então, seu laptop pode estar em qualquer área de base station e, em fato, você não precisa mostrar seu laptop para a base station, porque seu laptop também usa uma omni-antenna. Então, para essa experiência, nós vamos para um lado de uma energia de energia em uma direção única. Então, a energia de sinal que foi usada para ir à esquerda, agora vai à esquerda. Portanto, a energia de sinal vai ser aumentada em uma direção. Bem, como você pode ter já percebido, a energia de sinal vai modificar sua omni-directional antena e criar uma direção direcionada. Enough of theory, deixa eu mostrar você como fazer. Ok, você vai precisar de um wireless USB adaptor, um USB sensor, ferro, ferro, e um sieve, um metal sieve. We are going to cut a small piece from it big enough to fix our waterless adapter net. Then we are going to wrap the sieve with the foil to reflect the signal. Ok, vamos ver se isso vai funcionar Eu tenho meu USB wireless e vou conectar ao meu laptop Para comparar os sinais Então, vamos ver se já, nós temos dois sinais Um é mais ou menos, então vamos usar o nosso novo dispositivo Connectar o USB wireless dentro de nós E conectar ao meu laptop E vamos ver se já check it out yeah you got a much better quality of signal isn't it so if you're far from your base station just point your new antenna towers to it to improve your waterless reception so 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 so